Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei aqui um rápido tutorial para ensinar vocês a usarem o UNZ, ou UNS, sei lá, um emulador de FM Towns. O FM Towns é o computador japonês que por causa de barreira linguística e complicações técnicas muita gente não jogou, mas ele tem uma biblioteca de jogos muito boa, dentre eles vários shmups, e eu sei que muita gente tem interesse, então eu preparei aqui um tutorialzinho para a gente usar, aprender a usar ele. Primeiramente você vai fazer o que? Vai baixar isso aqui, que é o pacote que eu deixei pronto, que tem no link na descrição do vídeo, e vai expandir ele, descompactar, e esse aqui é o conteúdo do RAR que eu anexei lá na descrição. Aqui já está tudo configurado, tá? O que a gente vai precisar é do Daemon Tools Light Installer aqui, instalar essa ferramenta aqui, uma ferramenta que permite que a gente monte imagens ISO, tá? Porque o esquema que eu vou fazer aqui para a gente jogar é como se ele fosse um videogame como um Playstation, sei lá. Então a gente vai simplesmente trocar as imagens de disco, tá? Queria primeiramente agradecer, antes de mais nada, o Max do canal DMN Sonic, que foi ele que forneceu o emulador e as instruções para que esse tutorial fosse possível, então se vocês puderem prestigiar lá o canal dele, por favor. O cara é muito parceiro, muito brother, ajuda a gente aqui em tudo. Então vamos lá. Descompactou o arquivo, vai primeiramente instalar isso aqui, tá? Esse aplicativo, que é esse aplicativo que está aqui do lado, não dá para usar sem ele, tá? O emulador não reconhece imagem ISO. Então a gente vai precisar disso aqui. Instalou a ferramentinha, o Daemon Tools, você vai, aqui eu só copiei o ícone do emulador para fora, tá? O que a gente vai ter que fazer? Cada vez que a gente for abrir um jogo, a gente tem que montar a imagem de disco e apontar no emulador para onde que ele vai ler. Então se você simplesmente abrir o emulador, você vai ver uma tela assim, vocês me desculpem, mas ele abre no meu outro monitor. Simplesmente clicar no emulador e abrir ele, vocês vão ver uma tela assim e ele não vai fazer nada, tá? O que a gente precisa fazer então? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui é o lugar mais importante, a tab mais importante do emulador, Settings Property. Aqui são todas as configurações de utilização, tá? Então aqui você pode mudar o tipo da máquina, aumentar ou diminuir a RAM, aumentar a velocidade da CPU e apontar aqui para quais são os dispositivos que ela vai usar de leitura. No geral, eu recomendo aqui, deixa em 10 MB mesmo, nada vai usar mais do que isso. Se usar é só vir aqui aumentar, mas eu não conheço nada que use mais. E das máquinas que você pode selecionar, eu só recomendo não pegar o FM Town Smart, porque ele é uma versão consolizada do computador e ele tem menos RAM para baratear, então a BIOS dele não vai reconhecer a RAM toda que a gente colocar aqui em cima e alguns jogos, por exemplo, Street Fighter 2 e Samurai Showdown não vão rodar. Talvez mais jogos não rodem, então é só não pegar o Mart, tá? E é importante perceber que aqui tem essa tab CD-ROM. O CD-ROM 2 a gente não vai usar, só o CD-ROM 1, tá? Perceba que aqui tem uma letra, né? Pois é. O que a gente vai fazer? Fecha o emulador. Nesse momento fecha o emulador. Primeira coisa que a gente vai fazer para carregar o jogo, Quick Mount e aqui no Quick Mount a gente vai apontar para a pasta onde tem a imagem do disco, vamos dizer o Hiden e vamos montar a imagem ISO do disco. Ele montou, nem sempre aparece o nome, tá? Mas é importante perceber aqui ó, letra K, ele montou no volume K. Então a gente vai abrir o emulador de novo. Vai vir aqui settings, property, CD-ROM 1. E aqui a gente vai apontar para o drive K. O que você tá falando aqui? Está dizendo para o emulador, leia o que tem no volume K, que ele foi montado ali embaixo. Ok. Tem que fechar o emulador e abrir de novo. Quando você abrir de novo, perceba que esse ícone aqui vai piscar ó. Isso aqui é o leitor, como se fosse a luz de leitura do CD-ROM. E tá aí o jogo. O jogo tá rodando já. É... Joystick, que eu sei que é algo que vocês vão me perguntar também. Mesma coisa, settings property, input. É importante que o seu joystick já esteja conectado antes do emulador rodar, senão ele não reconhece. Tá? É só vir aqui e apontar para o joystick ideal. Aqui são os botões, você pode configurar, mas aí depende do seu joystick, da sua configuração do Windows. É só você trocar aqui para mudar o mapeamento das teclas aí no seu joystick. Tá? Como você pode ver, ele já tá funcionando. E é muito importante você lembrar que uma das teclas é o pause. Tá vendo? E para trocar de jogo, como faz? Fecha o emulador. Ejeta a imagem de disco aqui. Você pode até tirar ela daqui também, tá? Tirar todas. E dar um quick mount. Vamos pegar outro jogo, outra imagem, por exemplo, o Flying Shark. Montou na letra I agora. Então tem que abrir o emulador. Property. Mudar aqui o CD-ROM 1 para a letra I. OK. Fecha. Abre de novo. Ele vai ler. E tá aí o jogo. Certo? Ou seja, cada vez que for trocar o jogo, fecha o emulador. Ejeta a imagem. Seleciona a outra. Fecha o emulador. E carrega ele de novo. E ele vai carregar o jogo novo. Tá bom? O que mais aqui? Bom, aqui tem uma porção de opções. Aqui dá para você aumentar e diminuir o tamanho da tela. Dá para... Tem uma porção de opções aqui que dá para brincar um bocado, tá? O emulador não é muito versátil, mas ele faz bastante coisa. Tá? E, bom. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, deixa um like e compartilha o vídeo aí. Ajuda a gente a continuar crescendo. E, mais uma vez, muito obrigado, Max. E muito obrigado você aí pela audiência e ter assistido o vídeo até o final. E um abraço. Divirta-se aí com o FM Towns.